Um brinde é o que? Um brinde ao que? A riqueza! A riqueza! Que bem-vindos ao capitalismo! Bem-vindos ao capitalismo! Se apresentem ao público do Role Gourmet Olá, sou a Lindsay Wood, sou blogueira de moda, sou youtuber também, faço vídeos de maquiagem, cabelo e tudo mais Sou Rodrigo Lima, youtuber também, trabalho com a Lindsay e marido dela Vocês são casados? Sim Que loucura, eu sou o PC Siqueira e faço vídeos de amoeba E olha no que deu Vontávio, eu sou o namorado do Cameraguen E olha no que deu Estamos todos aqui reunidos debaixo desse teto para um objetivo único, nobre Todo mundo aqui tomar um cu de burro pela primeira vez, não é não? É, exatamente isso Você já tomou um cu de burro? Não Já tomou um cu de burro? Já Já? Ixi, eu não Se você é macho mesmo, você não nega Nunca tomei e não sei se quero tomar, viu? Cara, na real vai ficar muito gostoso e... Não, 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 não Eu prometo que vai ser o melhor cu de burro que você já tomou na sua vida Em que situação você tomou um cu de burro, cara? Hum, na Augusta Tomou isso Tomou demais Eu acho que isso daí já entra para a nossa categoria de bebidas Que tava o Sacão, que é o pai de todos Sim O Ice de Pop Cô de burro é tipo aquela receita, tipo assim, você tá num churrasco e tem naquelas mesas de plástico, sacou? Ah, os tiozão, cabreja, um limão, um sal, mas assim, tiozão sabe beber Sim Porque tem método Pra começar, então, ingredientes do cu de burro Cachaça, cerveja, pra cá dá, com um limão E sal Só Tudo de sal É, a gente precisa de bastante sal É, é um ornamental, né, esse sal É, não vai usar tudo, é, a gente precisa de sal Meu berinho Ah E agora é o seguinte, ó, você me ensina, por favor A gente precisa fazer um anel de... De sal É, anel de sal no copo Você lembra? Desde os primórdios do Rolê Gourmet Mole a borda do copo Manda bala, mano Pra fazer aquela bordinha maravilhosa, ó Bota o copo aqui Vai ficar aquele copo bonitinho, cheio de sal Olha que bonitinho que ficou Tá, tipo uma margarita É meio que uma margarita É, uma margarita de um fã Na classe C É E aí, mano? O limão Corta um limão Ó, espreme o limão inteiro dentro de um copo Aff, leque Cara, mas o legal é isso, tipo assim, ó, a acidez do limão e o bastante sal Ele vai deixar o sabor da cerveja diferente Coloca um shot de pinga Mas é o seguinte, não precisa colocar um... Ah, tá bom Um shotasso Aff E você completa com o quê? Com cerveja, por favor E esse basicamente é meio que o único drink de cerveja que você consegue fazer Tá pronto Tem suco de limão, sal, breja Esfervescente Otávio Tavião não tá acreditando Pega, dá uma picadinha onde tem sal e manda Cara, a boca chega a aguar É, isso é bom, não é não? Cê jura, mano? Todo céu Primeira vez sua cocô de burro, vamo lá Bom pra carai Cê falou ruim ou bom pra carai? Bom pra carai Ah, mano Tá boa, Otá Bum Tá bom Sério que cê sentiu o cheiro, cê sentiu o gosto da pinga? Eu não senti, não senti Ô, câmera agora, você vai ter que tomar esse negócio daqui E aí? Vamo ver O pai Nossa, que toma pra carai Não sabe beber não É da hora, né? É bom mesmo Cês me conhecem, rapaz Cê esperava diferente de mim? Não esperava Tá saindo da jaula, monstro Esse foi o vídeo de hoje Se inscreva no canal Rodrigo E o seu canal, Lindsay? Lindsay Woods Se inscreva também no canal Coisas que nunca viviam, evitavam viver Se inscreva no meu canal Porta dos fundos Os vídeos mais engraçados da internet No seu celular No seu celular Deixa o like no vídeo Deixa agora Seja gentil nos seus comentários E curta também esse vídeo aqui do lado Que não é deles dois, mas é legal Foi o do cló Foi o do curso Opa Tchau